Música Olá pra você que está acompanhando direto da universidade, os estudantes da faculdade de jornalismo da PUC Campinas fizeram um trabalho bem bacana com enfoque principal nos treinadores dos paratletas. Como que funciona o treinamento, como que é lidar com o emocional dos paratletas, está bem bacana. Dá só uma olhada. Você vê um ginásio de 5 mil pessoas aplaudindo, claro, não como técnico, mas os jogadores, né, e você atuando como técnico e podendo participar. A Paralimpíada é um sonho de todo atleta e do técnico também. Podia ser um brasileiro que estava ali disputando as eliminatórias, era um barulho muito grande. Realmente foi uma das maiores emoções profissionalmente que eu tive na minha carreira. Foi demais, foi demais. Esse momento foi o momento maior da minha profissão, assim, da minha história. Ele é um cara, assim, que ele não tem esse ego e ele tem muito o mesmo sonho que o atleta tem, sabe? Assim como eu quero ser medalha de ouro, ele quer ser o técnico medalha de ouro. Comecei com 12 para 13 anos. Dentro da modalidade de tênis de meso olímpico, já é uma idade muito avançada. Quando eu fui para Fortaleza, quando eles me contrataram para jogar lá, eu tinha um momento ocioso, durante um período da tarde. Aí, como eu não queria ficar parado, aí eu montei uma escolinha. E para mim, começar a vir uma coisa de técnico. Em 2000, o cadeirante perguntou se eu queria treinar ele. Como ele já tinha visto que eu tinha montado uma escolinha no Olímpico, ele perguntou se eu queria ter essa função de treinador no Paralímpico. Aí eu não perdi tempo e queria, como eu gosto muito de ter essa, de sempre estar aprendendo, sempre ter curiosidade, de ter algumas coisas. Eu disse, não, vamos começar para a gente ver como é que funciona o Paralímpico. E foi logo no cadeirante, porque eu não tinha nenhuma ideia de como é que funcionava. Eu tinha acabado de me formar jornalismo, eu fiz estágio no jornal Lance. Fui em um médico-autopedista, ele falou, é um diagnóstico com um nome forte, mas o seu caso é muito leve, mas você tem uma parálise cerebral, eu consigo falar isso com certeza absoluta, você tem limitações de movimentos, etc, etc. Mas é um nome muito pesado, não se liga nisso, porque a gente imagina a parálise cerebral os casos mais graves que a gente vê na TV, enfim. Então, eu fui descobrir de fato com 24 anos. Eu vim contratado pela confederação, né, para trabalhar no ciclo até Tóquio, de cadeirante. Tivemos uma reunião, a confederação nos chamou, né, aí pediu para mim assumir a equipe toda. Então, quer dizer, são junho, até agora um ano e três meses que eu estou com eles. A gente começou a trabalhar junto no Mundial do ano passado, foi uma competição muito complicada. Esse ano a gente disputou três torneios, os abertos da Itália, da Espanha e da Eslovênia. A gente fez final nos três torneios. Jogou contra os grandes, jogou contra os melhores nessa competição. Então, quer dizer, o nosso andamento está muito, muito, muito forte, entendeu? Ele está entendendo o que eu estou passando para ele, ele está conseguindo executar na mesa. Eu passando e ele executando. Isso aí é fundamental com relação entre técnico e atleta. Nos outros dois torneios, a gente fez final, eu perdi para o Britânico as duas. Então, assim, a gente chegou, cutucou, paramos no campeoninho. Você vê um ginásio de cinco mil pessoas, tudo dizendo o seu nome, tudo aplaudindo. Claro, não como técnico, mas os jogadores, né? E você atuando como técnico e podendo participar. E o melhor de tudo que eu tive, por coincidência, ou foi o destino mesmo, que eu estava na equipe classe 2, cadeirante, que fez o fechamento do tênis de mesa paralímpico e foi uma medalha inédita que a gente conseguiu vencer a atual tricampeã paralímpica, que era a eslováquia. A gente conseguiu vencer eles no jogo emocionante e ganhou a medalha de bronze. Ele nem estava ainda com a gente ou comigo, porque ele estava com os cadeirantes no começo e depois ele assumiu os andantes também. Mas ele falou assim, olha, você precisa trocar a raquete, porque ela é muito rápida para você. Então você precisa colocar em trágico um jogo mais cadenciado, porque você não aguenta um jogo mais acelerado, só que você apresenta um jogo acelerado. Eu trabalhei com, sei lá, três, quatro dos seis melhores técnicos do Brasil, desconsiderando o Paulo aí. E ninguém cantou essa bola. Eu me lembro dessa parte do Israel, ele criou uma química junto com a torcida, que gritava o nome dele lá. Você tem chance de medalha, mas você não é favorito. Então vai e joga, cara. Aproveita. Sabe, pute isso aqui. Vamos escrever a história que tiver para ser escrita. A gente treina aqui no Centro Paralímpico de segunda a quarta e sexta, nessa estrutura que a gente tem bastante orgulho de estar presente. Eu treino no meu clube em Santos, no Saldanha, de terça e quinta. Ele tem uma rotina de cinco dias. Cinco e ele faz oito períodos de mesa. Depois ele faz mais dois períodos de academia. Só que ele treina com a gente aqui segunda, quarta e sexta, dois períodos. Vamos colocar assim uma situação, é bem... O que a gente vê muitos atletas olímpicos, claro, eu já tive muitos, né? Porque o Jardim já trabalhou com a preguiça que os atletas paralímpicos não têm. Entendeu? Os atletas paralímpicos com a deficiência que eles têm, vamos colocar que eles conseguem ser um pouquinho mais motivador do que os atletas olímpicos, entendeu? Claro, estou botando algumas do que eu participei. Nós levamos 30 atletas, dos 30, 23 conseguiram medalhas. Só no individual foram 19, então quer dizer, foi um momento fantástico para a gente. Ele é um cara muito humilde. Ele perde oportunidades por ser humilde que não precisaria ser assim, mas acaba sendo. Ele quando assumiu a seleção, a seleção andante e cadeirante juntas, ele falou, minha gastrite atacou aqui, porque ele não parava quieto. Ele estava o dia inteiro trabalhando, pensando. A gente tem um estudo, né? De as características dentro da classe. A gente pega todos os adversários, a gente olha todos os adversários, os jogos deles e joga em cima da função da deficiência. É muita diferença. Tem partidas, tem classe que é só uma coisinha a mais. Classe 1 é só você treinar o atleta em função de recepção de saque e saque. Não é fácil, mas a gente tem que botar tudo no papel, porque se a gente não pegar no papel, a gente pode se perder, porque cada um tem sua característica de classe. E cada um tem sua deficiência também, né? Ele é muito parecido comigo, assim, porque a gente quer muito ganhar alguma coisa, que a gente não foi valorizado pelo tanto que a gente pode. E eu descobri que eu posso ser o melhor do mundo agora. Então eu quero otimizar essa minha chance o máximo possível. E ele também. Eu sou um técnico que pede rádio, que eu pego informações de tudo que é coisa. E eu gosto de estar sempre acrescentando alguma coisa no atleta. A gente está começando a bater os melhores do mundo agora. A gente está incomodando essa turma agora. Então, essas finais que eu tenho feito, a final paralímpica, evidentemente, foi um marco. E a gente está querendo mais. O tênis de mesa, cara, é a minha oportunidade de ter uma relevância mundial, de mostrar para a minha turma, os amantes do esporte, que se a gente fizer alguma coisa com o máximo de empenho, a gente pode atingir grandes coisas. Eu dormi pensando em tênis de mesa, o que eu vou fazer com os atletas. E acordar já para executar isso para eles. Hoje é minha vida. O Esquilo, ele se alegra, ele, por ser uma pessoa que tem um campeonismo enorme, um coração enorme, ele pergunta sempre se a gente está bem. Até na última competição que a gente estava, ele me ligou e falou, o que está acontecendo, você está quieto no quarto, está triste? Eu falei, não, estou triste não, só estou concentrado. Eu fiz atletismo desde os, bem novo, desde os sete, oito anos, eu já gostava disso. E eu fiz atletismo até os 20 anos, mais ou menos. Mas, na verdade, depois que eu parei com o atletismo, porque eu já gostava de dar treino, gostava de, ou pelo menos dar palpite no treinamento dos meus colegas da minha época, que foram atletas. Quando eu fui deixando de trabalhar com o convencional, houve uma oportunidade do coordenador Celso fazer um trabalho no atletismo aqui na AMEIC. Existia um trabalho muito forte, existe até hoje na natação. E alguns atletas faziam o atletismo, e eu vim aqui para fazer esse trabalho com esses atletas. Em 2012 eu tive uma crise de epilepsia, que é a de esmaio com convulsão, e eu já vim apresentando dificuldade na escola, então agravou um pouco. Mas, desde novinho, eu já vim apresentando dificuldade. As professoras falavam para minha mãe, e minha mãe nunca acreditava. Então, aí eu fui diagnosticado com deficiência intelectual. Acho que a primeira competição que ele foi em São Paulo, ele já ganhou de todo mundo lá, já foi destaque. A gente via uma possibilidade grande de ele chegar a um nível mundial. Por isso que houve essa possibilidade de a gente trabalhar com ele. O esquilo eu já conhecia desde a época de escolinha, né? Ele passava o treino para o treinador, e o treinador passava para a gente. Então, eu via o Vain sentado na cadeira ali, mas ali a gente já tinha um pouco de amizade não tão próxima como agora. E a primeira competição foi em 2013, se eu não me engano. Eu ganhei um 100 metros e que eu bati o recorde brasileiro. Minha Paralimpíada é um sonho de todo atleta e do técnico também, né? Realmente foi, acho que, uma das maiores emoções profissionalmente que eu tive na minha carreira. Já que o Daniel, a gente tinha uma expectativa muito grande, inclusive na cidade, que ele pudesse ganhar uma Paralimpíada. Vixe, foi bastante importante, né? É o que muita gente não sabe. Na Paralimpíada, a gente estava machucado. Acabei tendo uma lesão no ligamento e... Por ironia do destino, um mês antes, dois meses antes, o coordenador me chamou e falou, ó, você está fora. Eu falei, não. Dentro de casa? Mas nem a pau. Eu falei, não, nem que arrebenta o pé. É só no momento, né, que chega ali para competir mesmo, que a gente vê como que muitos atletas acabam nesse momento fracassando, né? A parte psicológica é muito importante. E o Daniel, ele tem essa vantagem. A parte psicológica dele é muito boa, assim, com relação à competição. O final dos meninos, 400 metros. T20. E o que vai, com muito foco em linha 4, e o Martins, está fora do bloco, ele está abertando o Brasileiro Barbosa, já está pronto. Eu estava bastante inseguro, mas a Liz passou bastante tranquilidade, porque ele falou, se for para acontecer, vai acontecer. Se for para você ganhar, vai ganhar. Se for perder, vai perder. Naquilo que eu entrei para subir na rampa, para sair para a pista, um monte de gente gritando meu nome na hora que eu vejo, assim, o estádio lotado, assim, 40 mil pessoas. Eu falei, rapaz, não é que é do interior? Jesus. Já fiquei com medo danado. Mas, graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu bater o recorde e pude fazer o meu dia mais feliz. Não só o meu dia, mas sim a minha vida, a família, minha família, que também ficou bastante feliz, e meus amigos. That's twice in this stadium this year that Daniel Martins has broken the world record. Nós temos aqui em Marília uma pista de terra, só que é muito longe daqui da associação nossa. E aí a gente acaba fazendo 80% do treinamento no meio da rua mesmo, né? Dá uma diferença enorme, né? Porque a gente treina na rua, no asfalto, que é duro. Então, a gente tem que se deslocar muitas vezes para a Bauru, que é aqui do lado, para a gente dar tiro. Muitas vezes, isso acaba, de certa forma, sendo até benéfico com relação à motivação, né? Saber que ele treina na rua e chega lá em São Paulo muitas vezes e ganha de todo o pessoal com todos aqueles aparatos de treinamento que eles têm lá, né? Por mais que a gente treine na rua, eu finjo que é uma pista de borracha. Então, eu dou o máximo de mim, nem que eu caia ali no meio da rua, mas eu sempre tento dar o máximo de mim. Normalmente, começa os treinos 8 horas da manhã e vai normalmente até 10 e meia, às vezes um pouco mais, depende da época do ano, do período que ele está referente a treinamentos. Mas, normalmente, esse treinamento é de manhã. Em 2015, o Mundial, que a gente saiu o primeiro brasileiro deficiante intelectual campeão mundial, depois foi o Mundial de Londres, onde eu fui bicampeão mundial, e o Pan-Americano, o Parapan-Americano, agora em Lima, no Peru. Isso é pesadona. O Daniel teve uma contusão há três meses atrás, e ele estava vindo de uma lesão, aliás, bastante grave, que ele teve na coxa, e ele estava voltando. E, nessa competição, a gente estava numa expectativa muito grande, porque ele teve pouco treinamento para chegar agora em Lima. Só que ele é muito acima dos outros atletas, do segundo colocado. Tanto é que o resultado dele não foi assim, foi muito longe do recorde mundial que ele conseguiu em mês de março. Eu levo cada ano como uma escadinha. Então, eu espero passar o Mundial agora, depois vou descansar, pôr a cabeça no lugar, aproveitar para comer umas coisas que a gente não pode. Mas o foco maior mesmo é a Paralimpíada, que é o degrau máximo que todo atleta almeja. Então, a gente vai fazer o máximo para poder pegar o índice e poder estar lá competindo da melhor maneira. A ideia é chegar na Paralimpíada de Tóquio, e ele, se possível, bater o próprio recorde mundial. O esquilo, sim, é um dos melhores que eu passei. O esquilo está sempre preocupado com a gente, está sempre do nosso lado, perguntando dos treinos, está sempre puxando a orelha também, até a gente já teve uns arranca-rabo, mas só na hora do treino e depois fica tudo em paz. É, realmente é um atleta, assim, como eu disse, ele, para mim, além de atleta, passa pela própria convivência no dia a dia. A gente convive, eu convivo mais com os atletas que com o próprio pessoal da minha família. E ele realmente é um dos atletas da associação que eu vejo assim como, eu não diria irmão, eu acho que até mais um filho nosso. O atletismo está a minha vida inteira, e continua sendo. Realmente eu faço e sempre fiz por prazer, para que esses atletas hoje tenham uma condição melhor de vida. Então isso para a gente, para a associação nossa, é muito importante isso, o bem-estar desses atletas. É tudo, né? É onde eu pude conhecer vários países, conhecer vários amigos, poder rever meu velhinho, treinar o velho lá em 2010, em 2009. E ó, onde a gente pôde conseguir sair com aquelas medalhas bonitas, e poder estar treinando, né? Que é, melhorando a minha qualidade de vida, e estar podendo, estar sempre perto lá do pessoal. Olha, eu, com o Igor, não tem nem como não falar aqui, né? A gente, família se encontra, família se reúne, a gente procura ter uma vivência fora, porque eu sei que isso é importante para que aqui seja o mais prazeroso possível. Então eu procuro sim, me reunir com o Léo, com o Igor, procuro ter uma amizade com eles, fora, porque isso aqui também é passageiro. eu comecei a nadar com 11 para 12 anos, foi um problema respiratório que eu tive, na verdade, não foi nem uma opção de gosto, entrei por ordem médica, depois peguei o gosto. eu comecei a nadar já um pouco mais tarde, eu já tinha 14 para 15 anos, eu mudei do interior para São Paulo, então como eu tinha acabado de chegar, não tinha muita atividade fora o colégio, eu comecei a nadar, e nadei mais uns 3, 4 anos, mas só de forma ou escolar ou amadora. O interesse veio do acaso, então foi na raça, foi conversando sobre as particularidades, para conseguir chegar em um treino bacana. Hoje eu fiz os cursos do Comitê Paralímpico, que são excelentes, e também sou pós-graduado em natação pela FMU. A partir do momento que eu entrei, em 2014, que eu vim para assumir como Head Coach da seleção, eu comecei a estudar mais, até para poder também, porque uma das responsabilidades é desenvolver o curso de treinadores, e aí eu fiz os cursos, todos os níveis, são 3 níveis de habilitação, então eu fiz os 3 níveis, para poder também começar a dar aula, na Educação Paralímpica. Eu já era treinador aqui, eu treinava uma categoria de base, isso há quase 15 anos atrás, aí o Daniel apareceu, que ele tinha aprendido a natação, e precisava praticar para competir. Conheci o Daniel em 2010, primeiro foi em um treinamento em altitude, eu estava com outro atleta paralímpico, o André Brasil, a gente estava fazendo um treinamento na Espanha, num centro de altitude, e quando a gente estava indo embora, o Daniel chegou, foi o meu primeiro contato maior. O Igor aí teve, quando eu comecei a nadar, então algumas competições eu fui com ele, tipo, meus primeiros jogos abertos, primeiros jogos regionais, pude disputar com o Igor, que foi o início de tudo, então eu nadava ali, até no convencional ainda, então a gente ia para muitas competições do convencional. Com o Léo eu fui para o Parapan Pacific, o ano passado, e aí teve as competições desse ano, mundial e Parapan, que foi aí uma junção entre o Igor e o Léo. Teve uma passagem muito legal em 2016 agora, recente, que ele me indicou a ser condutor da tocha, ele podia indicar alguém para ser condutor da tocha, não que ia ser, mas valia a indicação do Daniel Dias, aí ele indicou, e eu acabei dando certo de eu ser escolhido também, e eu fui condutor da tocha, junto com ele, que daí eu passei a tocha para ele, pô, foi demais, foi demais. Esse momento foi o momento maior da minha profissão, assim, da minha história. O Rio foi algo, assim, especial, talvez, provavelmente, nós aqui no Brasil não vamos ter uma oportunidade dessa, de novo, de ter um evento tão grande, disputar uns jogos no país, né? A arquibancada lotada todos os dias, o pessoal estava com uma energia muito boa, impressionante quando qualquer brasileiro que entrava para nadar, podia ser um brasileiro que estava ali disputando as eliminatórias, era um barulho muito grande. não tem como a gente não falar dos Jogos do Rio, as Paralimpíadas de 2016. Competi em casa, meus filhos estavam ali, aquilo ali parecia um estádio de futebol. A torcida brasileira, ela é diferente mesmo, o povo brasileiro, ele é diferente. O pessoal dos outros países falavam, né, no final, até a gente nunca viu isso. Eu sentia a água vibrando quando eu pulava, eu escutava a torcida debaixo da água, coisa que eu nunca tinha escutado, e isso é difícil da gente explicar aqui, né? Então, não tem como não falar, e não tem como eu falar de um momento ali do Rio. As nove conquistas, né, eu tive o privilégio de ganhar nove medalhas ali no Rio, né? Então, nove vezes no pódio, nove vezes mergulhando, e nove vezes escutando aquela torcida, foi algo espetacular. Ele mora em Bragança, então a base de treinamento dele é toda lá. Eu monto o programa, passo para o Igor, que é o treinador que tem lá em Bragança, e o Igor aplica o treinamento para ele. A cada 15 dias eu vou para lá, passo um dia lá, para pegar o treino, para ver como é que está. Aí ele tem quatro vezes de musculação, e uma média de duas horas, duas horas e meia de água. Hoje em dia a gente não trabalha um volume grande, mas a gente para muito, a gente conversa muito sobre o que precisa fazer antes do treino, durante o treino, depois do treino. Ele é um velocista, então não tem que fazer muito volume hoje em dia. É, hoje é uma rotina muito puxada, né? A gente fez algumas mudanças no programa para realmente evoluir, melhorar, e estar nadando para as melhores marcas. Então hoje eu treino a academia, são quatro vezes na semana, e treino, são de cinco a sete treinos semanais, e aí a gente quebra a cabeça aí para conseguir juntar tudo isso em cinco dias da semana. Ele me corrige onde precisa, e eu tento absorver aquele máximo ali, desse dom, desse talento que ele tem, de ver coisas que muitos, eu sei que não veem. É um cara que tira o melhor de mim, né? E até mesmo quando eu falo, pô, melhorei, acho que não dá, ele... Não, dá para melhorar muito mais ainda. Ele é disparado, não pelo talento que ele tem dentro da água, a habilidade aquática dele, mas pela disciplina de atleta que ele tem fora da piscina. Esse é o grande destaque, quando eu falo que ele é o melhor que eu tenho, que eu já tive, é por causa disso. Já tive tantos atletas habilidosos, ou mais habilidosos que ele, mas não tinham 10% de disciplina que ele tem em foco. E a vontade de vencer, né? A vontade de vencer é a maior. Ele tem um domínio do corpo dele, ele tem uma habilidade que não é... É fora do comum, né? Não é... Não é normal, não é uma... Não é uma característica que é fácil de encontrar. Tecnicamente é extraordinário. Ele faz coisas que... Que às vezes é difícil de... 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 De explicar, assim. Somos isso mesmo. Não é porque vocês estão aqui, mas quando eu estou ali dentro e ele aqui fora... Até a gente brinca que... Que muda, né? Parece que liga uma chavinha ou você aperta um botão ali que... Que a coisa fica séria, vamos dizer assim, né? Uma diversão séria. A gente foi criando aquele laço de amizade e quando... Eu não estou pra casar em nenhum momento eu hesitei, né? De chamar ele se ele aceitava ser o padrinho. Pela amizade que a gente veio construindo nos anos da nossa vida. E Deus, ele é tão maravilhoso e tão perfeito que nos permitiu anos depois, né? Voltar a trabalhar junto, estar novamente junto. Nossa grande amizade que a gente construiu vai além de uma relação de treinador e atleta hoje. Minha relação com o Leo sempre foi muito boa, né? Sempre foi muito especial. O Leo é um cara espetacular, é um cara merecedor de estar onde está, é um cara que compreende muito, entende muito da natação, merece estar como coordenador hoje da natação paralímpica brasileira. Minha prioridade é a natação, é o que eu me dedico 100% a fazer. Hoje é minha prioridade. Natação pra mim hoje, ela é tudo, né? É difícil até definir em uma palavra ou até mesmo em palavras. Vida. Só tem uma coisa que eu não gosto dele, né? Porque ele é curitiano e sou são paulino. Ah, zoa. Opa! Ah, tem que aproveitar, né? São Paulo não ganha nada faz tempo. Ele está na fase boa, mas ele está na fase melhor do que a gente agora. Mas ele já teve. Sempre eu gosto de lembrar o passado, né? A nossa fase não está boa, mas ainda assim está melhor do que a deles. Em frente ao prédio onde a gente estava existia um churrasquinho lá, que eu achava que era o McDonald's. E um dia eu marquei com ele, né? Pra gente, ó, vamos comer um lá no McDonald's. E eu fui nesse McDonald's e fiquei esperando e ele não apareceu. E eu comei lá e tal. Aí no outro dia, ele falou, vamos no McDonald's? Vamos. Só que aí viraram a roupa e eu fiquei quieto, né? Aí eu falei, pô, se eu falar pra ele que eu fui num outro local, né? E ele ia ficar zoando comigo. Aí eu fiquei quieto, só que eu contei pra ele depois disso aí. Ele falou, mas você não sabia que era o que eu não sabia. A piada foi boa. Aí o pai dele chamou, ele falou assim, viu, só que tem uma coisa, você vê que o meu filho é um deficiente, né? Eu falei assim, na hora de ir no banheiro, eu preciso que você segure pra ele fazer xixi. Aí na hora eu gelei, né, cara? Falei, meu Deus, lascou. E agora lascou. Aí esse aqui começou a rir, ele com o pai dele, que elas caíram de dar risada. Ô, brincadeira, viu? É brincadeira. A gente só tava brincando pra tirar o gelo, quebrar o gelo aí. Já tinha ficado de tudo com até cor, né? Branco, vermelho. E eu fiquei imaginando mesmo, eu pegando lá com a luva. Falei, eu preciso arrumar a luva pra ajudar você. Inocente, né, cara? Tonto. 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 Legenda Adriana Zanotto